Bom dia a todos, apresento hoje então uma moeda de um real, essa moeda aqui é a moeda normal, e eu estou apresentando então essa outra moeda aí, essa aqui é normal, essa aqui é a moeda normal, moeda comum, observem o formato dela, observem que essa moeda aqui, o círculo central é menor, e observem também que ela tem aqui uns, dá para observar que ela foi colocada de uma maneira que não está plana, ela não é horizontal, esse círculo central aqui, você pode observar que ele está inclinado, observem aqui o cabelo também, o cabelo dessa daqui, ele é muito mais detalhado do que essa daqui, aqui não houve detalhamento de cabelo, vocês podem observar perfeitamente que existe aqui uma saliência, essa aqui não tem essa saliência, olhem aqui o cabelo, e observem também que aqui nesse aro amarelo aqui, esse aqui é mais fino, esse aqui é um pouquinho mais grosso, e esse círculo aqui, ele é um pouquinho achatado, esse aqui é redondo, é um círculo, e esse outro aqui já é uma elipse, então tem aí essa diferença entre essas duas moedas, essa moeda aqui está correta, é a moeda de um real normal, é a moedinha que nós temos aí, e essa então aqui veio aí com esse defeito, que eu estou aí compartilhando com vocês, olhem aqui na frente do rosto, vocês podem observar que a área que está aqui na frente desse rosto, ela é muito menor do que a área que está aqui na frente desse outro rosto, observem a área que existe aqui na frente, é fácil observar então que além de ser menor, ela é achatada, então está aí, essa aqui é a moeda que eu estou aí compartilhando com vocês, uma moedinha de um real, é uma moeda que saiu aí com esse defeito, vou estar sempre apresentando coisas interessantes aqui no meu canal, inscrevam-se aí no meu canal, tem muita coisa legal para mostrar para vocês, espero que tenham gostado, meu muito obrigado, e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.